Música A거 muita Б00 e a Sky mas alguma coisa? Esse time para eu no fazer agir E outro doces Um time para ela é durar, como eu falo Seu algum tipo semaziologo se não faz em mim Só um beijo O que está sendo brinco Com um beijo sombre Não se dá para mostrar Isso é um beijo Fica boa O que tenho que ver isso Vou deixar o outro lado De volta que não está mais A antena não está mais É assim, não é? Eu não vou dar a interna Não. O que é que está aqui? É suposto que eu vou spawnar um ronaldo da pina Sim? Uma blanca de nós Aham Ok Ele está com um bíster de venta O que? O que é? Não, está lá. Está na frente. Ok, está aqui. Estou fazendo bombas. Aqui, não são bombas! Ei, eles estão lá atrás. Estão lá atrás? Estão lá atrás, eles estão lá atrás. Oh, não. Ele tirou lá atrás. Ele tirou? Ok, vamos, vamos... Tinha gente para trás lá atrás Como eu acabe a tirar? Porque me dá pra nós no norte A nós no norte Ah, vamos lá, vamos lá De palo Aqui não... Vamos lá Vamos lá, vamos lá Hey Não, uma punição e quatro, mas eu vou snipar um aqui E outro, tem outro sniper que está snipando me da banha Acho que não é melhor Se for, que dependência, por favor? Um está morto e um golpe, mas não tem outro aqui Ah, mas eu vou matar um, mas eu vou matar um Ah, você está na 255 Está correndo, em frente de barranca Sim, ela vai subir para cima, mas eu não sei se outro sniper tem Ainda tem ou não? Ela vai mais abaixo 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 Nesta casamento para matar a tua. Eu vou matar a tua. Se você quiser isso, você está vivo, sabe? Sim, sim. Assim não é. Ele pega plantas e pega uma mata, não? Uhum. É a luta, hein? Donde ele atuou isso, mano? Certo. Será que tem um... ISG-6, ISG-6. De ventana, de ventana. De ventana? De casa? Sim, de casa. De ventana, de casa. De dois pisos. Não sei ventanada. De dois pisos, de ventana, não? De casa blanco, meu amor. De casa blanco. Não estou na cabeça, não sei ventana. Deve te provar, mas não está. Mas não é isso que eu quero. Queita com o cristal. Onde está nos campos. Ou não é o que você quer? Queita com o cristal. Se você quer ir atrás. Onde está a nossa! De quatro, cinco, maravilhoso. Eu quero ir atrás de uma teeda com o cristal. Aqui é uma teeda com o cristal. Não tem problema, não tem problema Não tem problema Não tem problema Boa pergunta Qual é a tua 1 só? Não é a maior ventana será Oh f*** Acabou 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 Vamos lá para casa Doce, doce, doce Doce, doce, doce Vamos matar um, vamos matar um que for É legal ir em casa e matar outro segundo Olha só, tem ainda em casa, está bastante bom Está em casa boa ou faria? Eu vou tirar um, olha só Olha só Eu vou colocar um marker Aqui não, não é que não É um guia, ele mata um segundo Mas agora é para um Wannos Depois de contra o Wannos não está Não tem outra Aqui está em casa Qual é aoe? Não é que não? Sim, não é? Agora eu não vou tirar outro Eu quero pegar aqui, mas eu quero pegar uma bomba aqui dentro da casa, sabe? Não Ah, meu Deus 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 Aí, um cara, Ela com forte Está bom, você registrar, mas sim Um tiro para de PRO Esse tiro para de PRO Vamosernegar Armored Piers, né? Não, mas se o homem tem... Eu te dei dois peças, eu te dei dois peças Você vai com a banda, mano, assim Você vai com a banda, mano E dois pistas aqui, um trato que a gente não tem barco. O que ele nasce aí? É Gaia, me diga ele. Ah, mandou para dentro, seu Dingle? Não, mandou para fora. Ele ainda que ele nasce, que eu... Amidado. Que dó, que dó. Ok. Ok, vamos lá. É Gaia de dois pistas. Sim, sim. Coisa de reação, coisa de reação. Ele a matava? Sim. É Alvar. Ele está trabalhando. Sim. Vamos no aprender. Tem que ir lá? Ah, já. Nao. Pra não morrer. Já, morto, morto, morto. Bom, já, Jingo, bom, trápão. Trapal Caca do mortal Caca e baca aqui Eu tenho um suome Não, mas eu coi muito com o nome Eu disse é emo Eu disse que foi emo É, vai aqui na giga Ah, tem um SVU De drop e SVD para SVU Já tu sabe, Jujingo Ei, Lute outro nano, meu amigo Minha coisa não Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Ei, vai aqui, tá bom Tá bom Trapal Ei, vai lá aqui, tá bom? Sim Tem ainda com o carro O carro tem o Thompson sobre o NG Não, mas eu não sei, é drop Ah, não, eu não vou botar aqui Vai estar o pilão Não, não, não Nós temos essa alha, nossa memória Doar doce de morto Que bom Sim, tem um, e lá estou aí Ah, eu tenho uma bancada, Jujingo Eu lembro mais o eco Lá estou aí, tem outro banco Outro banco Outro SVD Foda Vamos ouvir, vamos ouvir É drop Doar doce de morto Ah, pôs Não, não Me lembrou muito Vai ser doente Olha aí Uma antena aqui, não Vi Nossa, o nome Nossa, beleza! Vai, pessoal! Ah, eu dei o império e ele desculpa! Ah, desculpa! Não desculpa! Vamos trocar! Aqui é o depo de 1 Luiz, se eu põe... Se eu põe... Se eu põe... Se eu põe 1 hora, eu põe 1 hora aqui... Não! Agora eu põe full e merge, e agora eu põe... Quando eu... Capture videoclip... É, eu te grabo 1 hora atrás... Que eu põe 1 hora aqui... Ah, ok! Vamo... 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 Veger... Na Papy喔mento! Tíl the next one! Ê